Música Música Arriba! Música 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 Certo, chumana, chum sangrita, enfermera genuina Certo, chumana, chum sangrita, enfermera genuina Certo, chumana, chum sangrita, enfermera genuina Certo, chumana, 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 chumana Certo, chumana, 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 não tenho dinheiro, mas eu tenho amor e deixe-la, 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 deixe-la ela é solita, pronto me volverá, ela é solita, pronto me volverá É a moita, 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 moita! Viva, 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 viva! Ei, 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 ei! Se, assim, voiva, viva, se! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Onde están los padrinos? Onde están los padrinos? Onde están los padrinos? Os palitos do Quimarães! Ei, ei, ei! Os palitos da Vigilinha! E o barilho Sacha Al Cuchicunata Al barilho Sacha Al Cuchicunata E o barilho Sacha 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 Ai, senyor padrino Kanku chayu kankin Ai, senyor padrino Kanku chayu kankin Manamun naseta, manamun Naseta kasar aju angin Manamun naseta, manamun Naseta kasar aju angin Arriba! Osta buandega, buandega, buandita Aji, senyor padrino Aji, senyor padrino Aji, senyor padrino Yo no quiero Prefiero solterito Mi matrimonio me ha sorpresido Siete veces en el día Casarme yo no quiero Prefiero solterito El cáncer se es una joya El cáncer se es una joya Para vivir mal casados Prefiero solterito Arriba! 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 Ay patito, patito... Patito de la laguna! Tú no más tienes la culpa... Para mi perdición... Ay patito, patito... Patito de la laguna! Tu não mais tem a culpa Para o meu perdimento 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 Amores, carinhos, carinhos Para o meu perdimento Para o meu perdimento Amores, carinhos, carinhos Amores, carinhos, carinhos Amores, carinhos, carinhos Amores, 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 carinhos Cariño, quantas quererei? E esse pôlito que tu me regalaste Pio, 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 triste me disse Pio, 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 senhor Corral E esse pôlito que tu me regalaste E esse pôlito que tu me regalaste Pio, 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 que você me disse Pio, 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 senhor Corral Pio, 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 eu lejo solo E lhe prometo que lhe darei bollitas Pio, 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 que você me disse Por prometerme a felicidade Pio, 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 eu lejo solo E lhe prometo que lhe darei bollitas Pio, 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 que você me disse Por prometerme a felicidade Baila, 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 mi Cholita Hasta que se acabe, se salva todo Goza, 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 mi Cholita Hasta que se acabe, se salva todo Baila, 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 mi Cholita Hasta que se acabe, se salva todo Goza, 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 mi Cholita Hasta que se acabe, se salva todo Baila más rápido, baila más rápido Bájame puta, bájame con el fángel Baila más rápido, bájame con el fángel Esto sea rápido, bájame recto, bájame la ríos É, 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 é E se acaba, se acaba É, 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 é É, é, é E vamos mais rápido, mais rápido É, é, é E se acaba É, 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 é 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 Sí Sí Música